Quando uma empresa deixa de usar um CRM, talvez essa seja a maior besteira que ela faz e isso impede ela dar um próximo passo e conseguir os melhores resultados. Então hoje eu vou compartilhar com você três situações de quando uma empresa deixa de usar um CRM e toma cuidado porque talvez isso possa estar acontecendo dentro da tua empresa. Antes da gente falar dos três pontos pelos quais uma empresa deixa de usar um CRM, para você que ainda não sabe o que é CRM, CRM vem lá de uma sigla em inglês de Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. E ao contrário de que muitos pensam que isso é um sistema o CRM, hoje sim a tecnologia possou do termo também para desenvolver sistemas, mas isso é muito antigo e vem antes mesmo ali portanto dos sistemas em nuvens, dos sistemas em computador. Isso é a gestão realmente como você faz a gestão do relacionamento com o cliente. Então para você ter uma ideia, você pode ter vindo de uma empresa antiga que tenha lá uma caixinha com várias fichinhas dos nomes dos clientes, quando que foi a última ligação, o que ele comprou e isso já é uma gestão do relacionamento com o cliente. Ou seja, você pode também fazer uma gestão de relacionamento com o teu cliente por meio de uma agenda, simplesmente uma agenda de papel. Agora, claro que os sistemas hoje em dia, ele vai facilitar muito a vida dos gestores, dos vendedores, para fazer toda essa gestão, não somente do relacionamento com o cliente ou com uma oportunidade, mas também do processo de vendas. Existem N tipos de CRM no mercado. Queria convidar você, se você não conhece ainda o funil de venda CRM, tem um link aqui em cima, para você experimentar sete dias grátis. E bora lá para esses três pontos agora. O primeiro motivo pelo qual uma empresa deixa de usar um CRM, então ela vai lá, contrata uma plataforma e, de certa forma, não utiliza ele na integralidade, ou seja, não utiliza de 100%, utiliza lá 10% e, se for muito até, em dado momento ela para de utilizar essa plataforma, um software, um CRM. Por que isso acontece? Primeira coisa é porque ela não tem uma cultura de prospecção ativa, ou seja, um CRM serve para gerir esse relacionamento com uma oportunidade até virar cliente, principalmente os que são focados ali no processo de funil de vendas. Quando você não tem uma prospecção, quando você não gera prospect, não gera leads provenientes ali do marketing, do marketing digital, não gera demanda para colocar dentro do teu processo de vendas, é como se fosse um carro mega veloz sem gasolina. Ou seja, o carro só funciona quando você coloca o combustível nele, seja ele elétrico, seja ele a combustão, o motor a combustão. Ou seja, se você não coloca combustível dentro do teu processo de vendas, não adianta você ter o melhor CRM do mundo, que não vai fazer diferença nenhuma. Afinal de contas, um CRM só funciona para gerir todas essas oportunidades que o time de vendas carrega ali do começo da prospecção até o fechamento de vendas. Número 2, quando a empresa não tem um processo de vendas consultivo. Para você que ainda tem a dúvida entre um processo transacional consultivo, aqui também tem um link de um vídeo para você tirar essas dúvidas entre o que é um processo consultivo e o que é um processo transacional. Mas praticamente um processo consultivo, ele vai permitir que você entenda as etapas do teu processo de vendas, ou seja, a necessidade de você gerir cada uma dessas etapas. Imagine você hoje prospectando 5 negócios, amanhã mais 3 negócios, depois mais 10 negócios, no final do mês você tem aí um montante de 100 pessoas ou empresas que você prospectou. Imagine você se não tiver um CRM para gerir todas essas informações. Como seria a sua vida? Muito provavelmente você estaria perdendo um monte de negócio, se já não está perdendo porque não usa um CRM. Então quando você tem um processo de vendas consultivo, onde por exemplo você precisa prospectar, você precisa marcar uma visita, fazer a qualificação da oportunidade, marcar uma visita, gerar uma proposta, entrar ali no ciclo de negociação, é aí onde você precisa de um CRM. E quando você tem uma venda transacional que é a base de troca, sim, fato é que é importante você ter a informação dessas oportunidades, desses visitantes, por exemplo, do teu comércio. Porém o fluxo é um pouco diferente, você não vai abordar ninguém que está passando na porta ali do teu comércio, do teu varejo e falar opa, peraí, você deu uma olhada na nossa fachada, eu vou te cadastrar aqui no CRM. Opa, você entrou, agora eu vou te qualificar. Então o processo é muito mais natural, um processo bem mais rápido. Mas sim, fato é que você precisa também gerir essas informações. Para isso existem outros tipos até de CRM. Mas quando você tem um processo de vendas que é consultivo, você deve utilizar um CRM para gerir do começo ao fim das vendas e depois, claro, ao longo do processo de sucesso do cliente, pós-vendas e assim vai. Número 3, este é o mais crítico, o mais crítico de todos. E talvez você, gestor comercial, esteja passando por isso, ou se você é um vendedor e tem um gestor que é assim, dá para ter um futuro melhor, mas isso é muito complicado a gente consertar. Que é, o gestor ou o líder não exige ali da equipe comercial uma consistência. Ou seja, um gestor só é um gestor para fazer gestão. Se ele não tiver números, o que ele vai gerir? Então está lá no cartão de visita dele, gestor comercial, gerente de vendas, diretor de vendas, diretor, gestor, líder, precisa de números. Nós falamos aqui, nós acreditamos em Deus, o resto os números que tem que me provar. Então se você não tem ali uma exigência do time comercial para de fato ter uma consistência no uso da plataforma, uma hora ou outra você vai ligar para quem você contratou como um software de CRM e falar, olha, os meus vendedores não estão utilizando. Lembra-se, líder de vendas, que o teu time é reflexo das tuas atitudes ou dos teus comportamentos. Se você não ali lidera utilizando uma plataforma, mostrando que você está analisando, acompanhando, não com a ideia de controlar o que eles estão fazendo ou deixando de fazer, mas com a ideia de ajudar a impulsionar os resultados de cada um dos teus vendedores para que eles possam bater a meta, se você não mostra que você está fazendo isso, eles vão perceber, eles vão deixar de usar uma plataforma. É como se fosse você que é pai ensinar o seu filho a pegar o sapatinho dele todos os dias que ele chega da escola, deixa lá o sapatinho, por exemplo, espalhado na casa e você sempre fala para ele, filho, pega o sapatinho e coloca ali no armário. Esse é o mesmo treinamento que um time de vendas tem que ter. De forma repetida, você tem que mostrar a consistência dentro do processo de vendas. E mostrar sim que você está acompanhando todos os resultados e que esse acompanhamento dos resultados permite que você construa novas estratégias para ajudar eles a baterem as metas e, ó, claro, colocar dinheiro no bolso. E esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se você é um profissional da área de vendas, gestor, vendedor, corretor, planos de saúde, enfim, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque talvez eles precisem disso para dar um pontapé inicial aí, e dar um próximo passo nos resultados dele. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sininho para que sempre quando a gente lançar um vídeo novo ou nós estivermos aqui nas lives, nas aulas online do Clube da Meta, por exemplo, você nos acompanhar ao vivo. É isso aí, até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!